Olá gente bonita, da paz, do amor e da positividade. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, graças a Deus, vamos pra frente! Sempre, sempre na paz, no amor e na positividade. Porque isso é o que importa, não é verdade? É verdade sim ou é não só? Eu tenho uma novidade legal aqui pra você. Pra muitos não é novidade, mas para alguns. E pra você que ainda não ouviu falar, é novidade sim. Estou aqui com o meu celular com o aplicativo muito massa, que você pode baixar também. Eu vou mostrar pra você agora. O nome do aplicativo é PlantNet. Então, anota aí pra você não esquecer. PlantNet, esse é o aplicativo aqui. Dá pra você ver? Olha só. Pronto. Esse aqui, que você está vendo aí, é um aplicativo muito interessante. Onde você vai encontrar várias espécies de árvores. de árvores que dá fruto, de flores, várias espécies de planta, através apenas da folha. Então, ele funciona dessa forma muito legal, onde você vai colaborar ou pesquisar. Por exemplo, aqui, você clica nesse ícone da câmera, depois que abrir o aplicativo, você vai baixar na Play Store, tá? PlantNet. O A é um arroba, tá bom? Você coloca um arroba aí no lugar do plan, você coloca arroba. Então, PlantNet. E aí, olha só. Eu cliquei aqui e ele foi automaticamente para a câmera. E o que a gente vê aqui na nossa câmera? Nós vemos aqui esse pé lindo de Bougainville. Bougainville, ou Bougainville, ou primavera. Estamos aqui na primavera e nada mais, nada menos, melhor que a gente falar sobre ela. A primavera que está chegando e ela, essa Bougainville aqui, começa a florir nessa época. E seus ramos começam a criar olhos. E nesses olhos, eles começam a fazer esses buquês de flores, né? Que você imagina o que as flores são. Essa parte roxa, mas na verdade não é. As flores, elas estão dentro. Essa parte roxa é só uma folha colorida que envolve a sua flor, dando essa beleza incrível na Bougainville. Muitas pessoas chamam aí também de primavera, por causa da época onde ela vai florescer. Aqui, olha só. Aqui eu tenho ela roxa, mas você pode encontrar vermelha, branca, rosa, de várias cores. E você pode plantar na sua casa, onde você passa a encontrar um galhinho. Olha só, é bom pedir, tá bom? Não pega na rua, não chega na rua e corta a planta dos teus vizinhos ou de alguém, porque a pessoa que plantou vai ficar chateado. Então, a melhor coisa, se você ver por aí uma planta dessa, uma Bougainville dessa aqui, você pede, olha, me dá um galhinho aí. A pessoa vai lhe dar de coração, tá bom? Nunca mexa nas plantas dos outros sem autorização, porque isso é feio e pode gerar também atritos, conflitos. Bom, eu estou aqui, como eu falei, com o aplicativo, clicando na câmera, tá? Deixa eu aproximar mais aqui, para a gente ficar bem juntinho. E, olha só, você coloca aqui a câmera de frente para ela, tá? E tira a foto. Quando você tira a foto... Quando você tira a foto, você clica em OK e o aplicativo vai pesquisar que espécie de flor é essa. Você coloca aqui, identifica, olha. Então, quer dizer, esse aplicativo aqui está em inglês, mas eu não sei se você consegue baixar ele em português, tá bom? Se tem alguma configuração aqui, eu prefiro em inglês, porque aí eu vou aproveitando e vou tendo mais conhecimento. Então, eu clico em Flore, que significa flor, né? Aqui já apareceu, você já pode ver, olha só, as fotos da espécie e o nome aqui em cima. Bougainvillea. Então, você vai confirmar, apertando aqui confirmar, você também pode aproveitar e olhar quantas tem, olha só, para ver as fotos bonitas que as pessoas já compartilharam aqui. E aí você confirma, tá? Essa mesma espécie que você tirou a foto, você confirma que é essa a flor. Então, você vai clicar em confirmar, tá certo? E a tua, inclusive, a tua foto, ela vai entrar para as... Olha só, aqui, vou atualizar e a tua flor vai entrar aqui, olha, para fazer parte pronta. Tá aqui, olha só, hashtag Gutenberg, tá aqui, meu nome, o seu nome vai aparecer, porque você vai se cadastrar. E aqui já está, olha só, ninguém curtiu ainda, mas o pessoal, às vezes, quando gosta muito, eles vão curtir, aqui embaixo vai aparecer, tá? E aqui, vai aparecer do dia inteiro, todas as peças que as pessoas compartilharam. E às vezes a pessoa tem uma flor, tem um matinho que nasceu em casa e não consegue identificá-lo. Você vai colocar aqui, tirando a foto e enviando para lá. O aplicativo é o PlantNet. Tá aqui, olha só, o íconezinho dele, tá? Baixa lá, na tua Play Store, no Google, aqui, olha, baixa aqui, olha, na Play Store e digita esse nome com um arroba no lugar do ar. PlantNet. Bom, como estamos falando dessa espécie bonita, que é a Bougainville, Vamos fazer o seguinte, vou explicar para você como é que você vai fazer para plantar na sua casa. Ah, onde é que está a semente? Bom, essa planta bonita aqui, ela pode ser compartilhada através de estaquia. Você vai simplesmente pegar uma tesoura, tá? E vai pegar um galhinho bom, bonito e bem saudável. Vem mais para cá, que eu vou pegar esse aqui, que eu encontrei. Esse galhinho aqui. Pronto, olha só. Ele aqui já está com os botõezinhos de flores. Eu vou cortá-lo, tá? E eu vou cortar mais ou menos aqui, porque eu quero que cresça mais e vai ficar toda essa árvore aqui. Isso aqui é um pé de... Pronto. Curtei a Bougainville. Olha só, se você se dar para você, ele já está com um olhinho, olha, das lindas folhas. Criagens com flores e vamos plantar em um lugar bem seco e arejado. Não tão seco, né? Porque ela vai precisar de fazer o enraizamento. Então, você vai pegar, você vai retirar aqui algumas folhas. Você vai pegar algumas folhas aqui, olha só, e vai cortar, principalmente aqui da base, tá? Vai cortando, vai cortando. Aqui você pode também cortar os espinhos dela. Que essa parte aqui é a parte que vai ser fincada na terra. Bom, eu tinha falado aqui que essa, ela está, a minha, que eu plantei, eu finquei na terra, ela já cresceu. Ela está com um ano, a minha já está com um ano de idade. Já está florindo nessa primavera bonita de 2017. E está assim, olha só. Que lindo, né? E você quer que a sua fique assim também, você vai fazer esse procedimento. Essas daqui, já mais para cima, você vai cortar a folha pela metade apenas, tá? Porque ela precisa fazer a fotossíntese com a luz do sol. E a gente vai cortando aqui, olha só, pela metade, para ela gastar menos energia com as suas, para manter as suas folhas. E gastar energia mais no enraizamento. Vai precisar de, do, aqui dentro desse caulezinho que ela tem, ela tem uma, uma seiva. Que é justamente essa seiva que vai sair daqui, que vai fazer o enraizamento. Bom, já, eu já cortei, né? Para ela não ficar também muito pesada, senão ela entorta com o peso. Cortei aqui, olha, essas folhas pela metade. E algumas eu tirei por inteira. E vou deixar essas daqui inteirinha, tá? As menorzinhas que não são muito pesadas. Aqui, no caule, gente, eu quero contar para você uma, uma coisa interessante aqui. Olha só que nesse caule dela aqui, nesse tronquinho, você vai fazer, olha, você vai dar uma rapadinha, tá? O raspadinha, o rapadinha. Você faz como você achar melhor aqui, olha só. Ó, ó. Tira um pouco, tá? Muito não. Só tira um pouco, assim, até ela ficar molhadinha com a própria seiva. Porque o enraizamento vai ficar mais fácil. Cuidado para não fincar ela de cabeça para baixo, tá? Senão ela não nasce, gente. Vou mostrar para você. Agora já está pronta. A nossa está aqui, ó. Já, já a gente vai plantar ela. Vou colocar ela aqui. Mas antes da gente ir num local onde eu vou plantar, que é um local onde leva sol, gente. Tem que ser num local onde tem sol, tá? Não precisa ser muito encharcado o solo. Porque ela não gosta muito de solo encharcado. Ameno. Um solo ameno, você já vai ter aí a alegria e a possibilidade de fazer a sua estaquia. Olha só, como eu falei, né? A minha, eu plantei aqui. Não sei se dá para você ver aí. De onde ela está subindo. Olha só. Aqui, olha. O tronco dela. Ela, na verdade, não é uma árvore. Ela é uma trepadeira. Tá vendo aqui de onde ela está vindo? Olha. Eu, eu finquei ela dentro de um potinho. De água mineral. Você está vendo aqui? Aqui. Potinho de água mineral. E, finquei ela dentro. Por que eu coloquei dentro desse potinho? Porque a minha intenção era fazer ela germinar dentro desse potinho, para eu poder transpor ela para onde eu quisesse. Porém, eu tinha feito isso aqui com outra, mas ela não vingou dentro do potinho sem estar em contato com a terra. Então, eu coloquei o potinho bem enterrado na terra, deixei aberto embaixo, claro, com vários furos. E ela já, a raiz dela já ultrapassou esse potinho aqui pelos furinhos e já enraizou na própria terra. E eu quero que ela fique aqui, já que ela não tem, ela tem uma raiz espassa, mas não levanta muito o chão, o solo. Então, aí, ela já está, olha, bem grossinho o caule, está vendo? Tem outras espécies aqui, aqui é a área de teste, né? E ela subiu, ela subiu, pegou aqui, olha, esse caule subiu, subiu no meu ficus, que também está no vaso. Está vendo? Um ficus no vaso, é uma árvore muito linda, que você pode podar e deixar ela bem. Então, ela subiu aqui, olha só, está vendo? Como você sabe, como eu já falei também, ela é uma trepadeira, ela se atrepou, ou se trepou, a não ser, se atrepou, é como minha avó fala, minha avó falava, saudosa vovó Carminha, ela se atrepou aqui no pé e subiu, olha, ela subiu aqui, está vendo? E o olhinho dela já vai lá em cima. Aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um cano, o que que seria um cano na ave, né? Na ficus. E esse cano, eu coloquei algumas fitas isolantes, como se fosse um negrãozinho. Coloquei também alguns anéis, alguns anéis para ela ficar segura e não cair dali. E ela vai crescendo e vai enramando, como você está vendo, e eu quero que ela ultrapasse, deixe bem alto para não passar os caminhões passados facilidade e não quebrar ela. E ela vai, através desse cano, se espalhar e se apoiar aqui em cima dessa goiabeira, na qual já tem um pé de uva, que depois, quando ela começar a dar uva, eu vou mostrar para você, por enquanto, a uva, ela só está apenas florindo, está vendo? Ela já fez os cachinhos de pé de uva, está florindo. Depois, quando aparecer as uvas, eu faço para você um vídeo falando sobre as uvas. Bom, gente, aqui está o nosso galinho. Então, não vamos demorar para ele não morrer. Eu vou pegar a câmera aqui e a gente vai lá. Olha, não precisa de muito, porque não precisa de pá, de enxara, de martelo. Você só precisa de uma terra boazinha, fofinha, tá? Uma terra boazinha, fofinha. Olha o meu pé de ameduí, que já está germinando, já está ficando bonitinho. Bom, nós estamos aqui na Rua das Árvores, uma rua que eu coloquei esse nome nela, para fazer valer, não é? E plantei várias espécies de árvores, como você vê nos outros vídeos. Aí eu sempre mostro essa rua aqui. E hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo e falando sobre a Buganvilha. Olha só. Vou procurar um lugarzinho aqui. Vou procurar um lugarzinho aqui, galera. Que ela leve sol e o solo não seja muito charcado. E também eu já encontrei aqui, eu encontrei uma areazinha boa aqui para ela, ao lado desse espécie de pinheiro da praia. Cajurana, né? Cajurana. E vou fincá-la aqui, gente. Aqui. Eu não vou limpar, porque eu não quero mexer muito na terra. Eu quero que a terra... Eu vou fincá-la aqui e vou mostrar para você outros lugares onde eu já coloquei. Eu acho que aqui está muito... Não, aqui está bom. Você faz o seguinte, ó. A terra, está vendo? Como você está vendo? A terra está úmida. Chuveu agora há pouco. Deu uma chuvinha boa. E eu vou fincando devagarzinho para não quebrar, tá? Não pega aqui no meio dela e empurra. Pega na basezinha dela e vai empurrando. Até você achar que ela pegou um lugarzinho, travou e pegou um lugarzinho bom, que tem uma umidadezinha, gente. Não é muita água. Muito úmido, não. Ela não gosta, não. Bom, ela está aqui, né? Já fincada. Vamos ver no que vai dar. Agora, do mesmo jeito que eu fiz aqui, gente, faz várias, tá? Não faz uma só. Olha o Flamboyant. O Flamboyant está jovem, está criando olhinhos em vários lugares. Olha, ele jogou esse galho para cá. Quem gosta muito é os insetos, viu? De ficar por aqui, pela Rua das Ávores, eles se sentem bem, tem muita comida. E a vida vai se formando, não é? Olha só que lindo. Esse garfanhoto. Bom, aí, gente, eu vou mostrar para você. Deixa ela ali quietinha, tá? Ninguém, graças a Deus, ninguém mexe ali. É uma rua aqui que a gente, nossos vizinhos, nós estamos com muito cuidado para ninguém mexer, ninguém fazer bagunça. Tem várias espécies aqui, ó. Essa área aqui, se você observou em outros vídeos passados, era uma área que não tinha plantas. Era uma barreira seca com muitas pedras, tá? E aí, graças a Deus, o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer essas plantações. Olha que linda. Tudo isso aqui são fincados na terra, olha. Não os pés de coco. Pé de coco sai e nasce do pé. Mas, olha, essa... Essa aqui também, linda, linda. Esqueci o nome dela agora, depois eu faço um vídeo sobre como você fazer uma estaquia e multiplicar esse pezinho aqui. Várias espécies, olha só. Outras buganvilhas que eu já plantei daquele jeito e estou esperando. Essa daqui tem uma semana. Está vendo? Aqui, ó. Essa aqui, essa buganvilha, tem uma semana que eu finquei aqui e ela está viva ainda. Está vendo? Provavelmente ela já está enraizando. e dela mesma, eu cortei em dois e finquei outro pedacinho aqui que você vê pela folha. A folha está tristinha, mas já faz uma semana. Então, ela não secou. Ela está viva ainda. Está em processo de enraizamento. Aqui, olha só que bonito. Olha só. Vem um rio, gente, dali. Vem um rio dali. Claro, está poluído, né? Mas a água ainda está bem mais clara do que essa outra área que vem um esgoto. E se junta aqui e escoa. Bom, tem outra aqui. Outra buganvilha que eu também, na mesma semana passada, eu finquei ele aqui. E aqui é a minha área de experiências, tá? Onde eu consigo várias mudas de várias espécies diferentes e, às vezes, eu ganho. Às vezes, eu pego no lixo. Olha essa aqui. Esse é um lírio, gente. Que eu ganhei da minha vizinha. Ela disse, planta esse lírio. Ela me deu vários pezinhos e ele já está fazendo uma folhinha nova. Então, quer dizer, a terra é boa para ele. Olha só essa amaryllis também aqui que está nascendo. Muitas espécies pequenininhas. Isso aqui, olha, são sementes que eu jogo. E vai nascendo esses pezinhos de flores. Muitos, muitos pezinhos de flores. Olha só. Tudo semente que eu jogo aqui. Então, você vai jogando as suas sementes. Olha, tem até uma lagarta ali, ó, bonita. Passeando. Você vai jogando, gente, as sementes. E vai deixando a sua rua bonita. Você mesmo. Olha, tem um pé de amora. Gostosa. Amora gostosa. Esse aqui é um galhinho que eu já tirei do galho do pé que eu ganhei. Que ainda não colocou. Mas ele já está grandão ali. E eu tirei um galhinho aqui. E finquei aqui na terra. E ele já enraizou. E já cresceu. Olha como está bonito. Aqui tem uma espécie que eu ainda não olhei no aplicativo. Mas eu vi ela bem bonita. Ela nasce aqui, gente. Umas flores bonitas. Aí ele já nasceu ali. Olha, mais um olhinho do lado. Finquei na terra também. Cortei com a tesoura. E finquei na terra. E ele já está aí. Tem mais outros filhotinhos aqui. E pronto. Aqui está a buganvilha. E essa é a melhor. A que está mais ainda. A que está mais vivinha. A melhorzinha. Olha só. Está aqui já há uma semana. Está viva. Estou esperando nascer olhinhos nela. Está vendo as folhas dela? Tirei várias. Que é para não ficar. Porque ela fica pesada, gente. Se você não tira. Não corta algumas folhas. Ela fica muito pesada. Mas não pode tirar todas as folhas. por causa do ajustamento da fotossíntese que ela vai fazer. Aí pronto. Aí aqui, olha. Tem alguns. Está vendo? E assim sucessivamente. Eu vou seguir até essa área todinha. Para plantar aqui. Está vendo? Essa área todinha. Toda essa área. Pode fazer plantações de espécies nativas e não nativas daqui também. Era assim. Aquela barreira lá. Que você está vendo. Está vendo? Não tem nada. Tem esses pés aqui de coração de negro. Olha só. Mas aí eu vou fazer a plantação aqui. Olha como está a rua das árvores. Está ficando linda. Graças a Deus. Com as palmeiras. Tudo que o Senhor me mostrou em sonho. Ele me mostrou. O Senhor sempre me mostrou. O Senhor sempre me mostrou lugares bonitos. Onde eu ia morar. Mas a gente às vezes não sabe, né? O que o Senhor tem preparado para nós. Mas só que às vezes a gente é que tem que botar a mão na massa para transformar o lugar onde nós moramos. Não é? E enfrentando desafios porque às vezes você vai encontrar a cara feia de alguém. Às vezes você vai até achar que alguém está com raiva. Mas não. Não é? Vai ficar com medo. Mas não tenha medo. Vai em frente. Se alguém reclamar que você está plantando, você trata bem, explica direitinho porque você está fazendo a plantação. Porque às vezes tem gente que acha que você vai invadir áreas. mas justamente para não ser invadida as áreas públicas você pode plantar árvores. Não é? Olha só. Aquela dali também foi um galhinho que eu consegui. Disse que era a costela de Adão. O nome daquela plantinha ali. Costela de Adão. Ela está viva. Tem outra ali do outro lado do rio. Costela de Adão. Está vendo? Aqui o rapaz. Meu vizinho ele plantou. Também olha do outro lado. Ele disse para mim uma vez ele saiu ali na janela da casa dele e disse que tinha uma passagem de uma história de um homem que ele morava num lugar bem feio. Bem feio. E aí esse homem esse moço ele começou a plantar flores na sua varanda. Flores, flores e a casa começou a ficar cheia de flores. Bem bonita foi o meu vizinho falando para mim. E os vizinhos ao lado desse moço começou a achar bonito e também a fazer plantações em suas casas. E é o que está acontecendo aqui gente. Graças a Deus eu estou muito feliz porque os meus vizinhos eles estão plantando também na frente da casa deles nos terrenos na área deles que eles podem. E estamos começando a ter várias espécies aqui. Olha só eu fiz essa ponte que você vem aqui se desce uma escadinha está vendo? Aqui tem outras espécies eu não me importo porque são muitas juntas acho que fica viva muitas aqui ficaram viva mesmo estão juntas. Olha tem esse pinheiro aqui lindo que ele já nasceu o primeiro olhinho dele desde que ele foi plantado aqui. Tem esse pé aqui de pitanga temos tem esse pé de mamão que já deu mamão e eu já coloquei para o saguim está vendo? Esse daqui ainda está tem muito ali graças a Deus tem várias espécies gente várias espécies legais que você pode plantar. então eu fiz aí a plantação da nossa buganvilha eu espero que você tenha gostado do vídeo deixa só passar a câmera aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje tá se você gostou dá o teu like tá aqui para incentivar para ajudar na é dá incentivo para que eu possa continuar daqui daqui desse trabalho que eu estou fazendo na rua eu vou seguir nas praças se Deus permitir se Deus ele ele estiver comigo nessa nessa luta nessa batalha eu vou daqui vou espalhar semente por todas as praças aqui mais próximas e locais públicos como clubes que tem aqui no bairro que tem áreas que não estão não estão com arborizadas inclusive já plantei no CSU junto aí com autorização do pessoal do coletivo beco cultural me autorizaram e eu plantei no CSU várias várias seis seis palmeiras lindas que eu peguei as sementes na rua e germinei elas estão assim desse tamanhinho já plantei lá e está tudo lá depois a gente faz um vídeo mostrando como é que elas estão tá certo muito obrigado pela sua atenção eu lembro sempre pra você compartilhe amor paz e positividade compartilhe vida não jogue lixo na rua gente deixa a rua limpinha não joga lixo nas canaletas não joga lixo no canal porque um dia pode prejudicar você quando vier um enchente aquele lixo ele pode se acumular e pode fazer com que a água ela esborre nos canais e atinge as suas casas a casa dos vizinhos e trazendo doenças e as vezes tem idosos tem crianças não é então você pode fazer a sua parte pode fazer a sua parte com alegria espalhando a semente do bem tá bom não se importe com o mal não se importe com cara feia fica feliz fica firme porque o senhor é contigo o senhor ele nos ensinou ele pôs lá no jardim do éden as árvores que dão sementes frutíferas e floríferas para que elas chegassem até aqui então agora está aqui né espalhada pelo brasil pelo mundo inteiro a semente que o senhor plantou e nós como filhos do senhor nós vamos fazer assim também tá certo espalhar a semente do bem da alegria da paz do amor vai na paz não se esquece se inscreve no canal porque sempre eu vou estar fazendo vídeos de como plantar semente de como germinar semente de como fazer também por estaquia você corta o galhinho da planta e fica na terra e ela cresce vai ficar bonita em seu bairro em sua cidade em sua rua na frente da sua casa dentro da sua casa tá bom tchau galera espero que tenha gostado fica na paz até mais tchau